Um mar de gente, milhares de pessoas subindo a avenida. O som em volume máximo não deixa ninguém parado. Para manter a ordem, as forças de segurança contaram com reforços na avenida. Graças a Deus, nós planejamos o evento do carnaval, o policiamento. Estamos reforçados, temos apoio do Batalhão de Choque. Aproveitar para agradecer nosso comandante-geral por todo o suporte que ele está dando aqui no policiamento para a gente prestar um serviço de qualidade, um serviço que a sociedade sinta segura. E graças a Deus, desde ontem a gente vem ter vindo nas ações de policiamento ostensivo. E até esse momento, não tivemos socorrentes de maior relevância. Só ocorrentes corriqueiras mesmo, de posse de drogas, trafo de drogas. Mas aquele serviço corriqueiro de polícia militar não teve nada que fugisse da normalidade. Graças a Deus, nós pedimos só o apoio da sociedade para que a gente preste um serviço de qualidade e que ela se divida o máximo possível nesse carnaval que é tradicional aqui do estado de Tocantins. Saúde, resgate e até o caminhão autobomba-tanque do Corpo de Bombeiros estavam a postos. Durante todas as noites, o carnaval de Gurupi superou a expectativa de público. Nesta noite, barões da Pisadinha devem subir ao trio elétrico arrastando toda esta multidão. Os grandes artistas da segunda noite foram os barões da Pisadinha, que antes do show já estavam na expectativa. Bom demais estar aqui em Gurupi, agradecendo a prefeita Josi. A gente está animado, né? Trio na praça daqui a pouco. Barões da Pisadinha vai estar lá puxando esse trio maravilhoso aí, metendo piseiro para a galera, cantando músicas que já foram sucesso com a gente, que faz parte da nossa carreira inicial. Músicas que estão no repertório hoje, que faz parte, DVDs atuais. E músicas novas de repertório, para incluir repertório. E a galera de casa, a galera que vai estar lá também conhece. E chama na bota, papai, que vai ter piseiro, né? E olha só como foi o espetáculo quando o trio subiu a avenida. O público compareceu mesmo, a cidade está fervilhando de turistas. E nós estamos muito felizes porque o trabalho que nós fizemos durante todo esse processo da nossa prefeita Josi Nunes, levando esse trabalho, está dando muito certo. Agora, uma festa que teve investimento, mas que também traz um retorno para a economia com essa movimentação do nosso comércio local. Sem dúvida nenhuma. A cada real investido, a intenção é de retorno de pelo menos 5 reais de cada real investido. Então, gira os hotéis, gira os restaurantes, gira para os ambulantes, para a farmácia, para o shopping, para os postos de gasolina. Gasolina, então tudo isso também é reflexo dessas pessoas que estão movimentando a cidade. Quem veio não se arrependeu. E várias autoridades estão prestigiando o Carnaval de Grupi. E claro, parabenizando também pela organização. Com certeza, a Câmara não mediu esforços para dar suporte ao Executivo para que pudesse proporcionar uma festa como essa. E tendo em vista que estamos há dois anos, por conta da pandemia, sem promover o Carnaval em Grupi e ver voltar o Carnaval de Grupi. Com todo esse ânimo da população que aqui marca a presença, a gente fica muito feliz porque essa era a intenção. A prefeita está de parabéns, a Câmara está de parabéns e a população que compareceu a essa grande festa também está de parabéns. Com certeza, o Carnaval de Grupi, como eu sempre falo, é o maior carnaval do estado de Tocantins e da região norte do Brasil. E está de parabéns a todos os organizadores, a prefeitura municipal, todo o pessoal que veio para Grupi. Está maravilhoso o Carnaval. E o Carnaval nós só sabemos que através de trazer pessoas para divertir, gera renda para a cidade, gera renda para a região, para o município. Então, é importante essa aglomeração de gêneros da cidade de Grupi, para poder também ajudar os comerciantes, toda a parte hoteleira, a parte empresarial também. Então, está de parabéns a todos eles. Com certeza, Jair. Eu acho que eu não poderia passar o Carnaval de Tocantins de outro lugar. A gente veio aqui para Grupi, que tem uma história muito próxima com o Grupi, e uma estrutura ali da prefeita José Nunes investiu. A gente tem que prestigiar. A sociedade de Grupi ganhou um presentão, que foi a volta do nosso Carnaval com essa folhetora. Há 33 anos, frequentamos o Grupi, no Carnaval, nos eventos, nas obras. Parabenizar a prefeita, todo o secretariado por esse trabalho. Reiniciando o Carnaval, se Deus quiser, com muita alegria, sem essa doença maldita. É o comércio de Grupi, aquecido, as pessoas felizes. Esperamos que no próximo ano, o Grupi possa estar mais belo, organizado, as pessoas com segurança ainda mais. A prefeita José Nunes ressaltou que o investimento feito torna em forma de benefícios à cidade, fomentando a economia e trazendo lucratividade ao comércio local. O pessoal estava com saudade, dois anos sem Carnaval. E nós montamos, fizemos uma organização, um planejamento, e montamos uma estrutura assim, muito legal mesmo. Está muito bem organizado. E eu fico feliz porque as pessoas estão dando o retorno para a gente. Então as pessoas vêm e falam, olha a prefeita, está legal, está lindo. E nós fizemos isso com muito carinho. Então nós temos toda uma estrutura, camarotes, nós temos os camarotes para corpo de bombeiros, polícia militar, nós temos lá a equipe da saúde, a nossa equipe, nossos secretários estão todos ali atentos, à disposição. Temos parcerias da Câmara Municipal, do Governo do Estado e a Prefeitura na linha de frente e na organização desse evento. É um evento que ficou, teve um investimento alto, sim, mas nós esperamos ter de volta esse investimento em quatro, cinco vezes o investimento que nós fizemos. Em que, na lotação dos nossos hotéis, dos bares, dos restaurantes, o comércio local está aquecido, gerando emprego, gerando renda. Então é isso, é cultura, é turismo, é música, é movimento, é emprego, é oportunidades, é tudo junto. E no corredor da folia, milhares de pessoas continuam a seguir os trios elétricos. Em blocos ou na conhecida pipoca, milhares de pessoas aproveitam o tradicional Carnaval de Gurupi. De Gurupi, Tocantins, Jair Inocêncio, para o Band Folia, o maior Carnaval do Brasil.